E hoje estamos aqui com um episódio quentinho pra você, pra te lembrar que você pode. E hoje aqui, Elizabeth Alderete, que vai nos ajudar a lembrar que os brasileiros aqui na Flórida podem. Podem conquistar, podem se reformular, se reinventar. A Elizabeth já conheço há 10 anos, acho que desde quando eu cheguei na Flórida. E já vi ela passar por vários departamentos, mas sempre o mais importante, e que eu acho incrível nela, sempre metida no meio dos brasileiros pra ajudar, pra conectar. Então ela tem um dom ali de conectar pessoas, por isso que foi vice-presidente do BBG por dois anos, depois presidente do BBG por mais dois anos. O BBG, gente, aqui nos estados, aqui na Flórida, é o maior grupo, fora a câmera do comércio, de brasileiros. Há 17 anos o BBG vem conectando profissionais brasileiros, e não só brasileiros, né Beth? Não, brasileiros. Porque a gente tem alguns americanos já lá. Sim, com certeza. O povo vai, a gente fala em português e os americanos estão lá. É incrível, é incrível. Essa é a força do BBG, é um grupo muito forte. E a Beth ali, em quatro anos, quase triplicou o número de membros. Então assim, por aí vocês já tiram, né gente? Além disso, já é corretora há muitos anos, não vou nem falar o tempo, senão entrega a nossa idade. E também consultora financeira. Então ela sim tem toda uma bagagem aí pra ajudar o brasileiro realmente a não só investir, mas como cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu patrimônio. Então Beth, com toda essa bagagem, eu sei que é muito difícil pra você tá aqui tirando tempo pra dividir comigo, Catali, com a nossa comunidade, toda essa experiência e essa bagagem. Então quero te agradecer de coração, amiga, por ter aceitado o nosso convite. Essa apresentação tão calorosa. Obrigada, é um prazer aqui, adorei o convite. Muito bom ter você aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por se disponibilizar, não só no seu dia a dia, que isso já faz naturalmente, mas de estar aqui com a gente, dividindo com a nossa comunidade, com os nossos ouvintes, toda essa história de sucesso. Mas eu tenho certeza que essa história não começou assim com tanto sucesso. Mas esse sucesso deve ter muita história. Conta um pouquinho pra gente, como você veio parar aqui na Flórida, você veio novinha, já veio com um pouco mais de idade, né, tem a sua filha que já é uma moça, já tá nem tá mais, já tá na faculdade por aí. Já se formou. Já se formou. Já se formou. Nossa, a pessoa se formou? Se formou. Caraca. Meu Deus do céu. Então, na verdade, eu morei na década de 90, eu morei na Califórnia, tive restaurante brasileiro. Você teve um restaurante brasileiro na Califórnia? Tive dois restaurantes brasileiros. Então, calma aí, você veio lá. Restaurante, amiga, você nunca me contou isso? Eu tinha restaurante. Você cozinhava também? Calma aí, você é de São Paulo, correto? Eu nasci em São Paulo, meu pai foi transferido pro Rio quando eu tinha sete anos, eu passei minha vida toda no Rio de Janeiro, minha família toda mora lá, então eu falo que eu sou uma carioca falsificada, porque eu não conheço nada de São Paulo, né, eu estudei no Rio, me formei no Rio, então, e minha família, meus amigos todos lá, né. Eu fui pra Califórnia na década de 90, fui pra ser sócia de um restaurante brasileiro. Então, você veio aqui pra ser sócia desse restaurante? Em Los Angeles, pra Califórnia. Ah, então você mudou pra cá pra isso? É, é, pra Califórnia. Pra os Estados Unidos, é. Os Estados Unidos, a primeira, você foi pra... Isso, exatamente. Conheci meu ex-marido lá, aí a gente casou, a gente voltou pro Brasil, minha filha nasceu em Brasília, em 2000. Fiquei em Brasília até 2009, nesse meio tempo a gente já tinha se separado, e na verdade eu vim pros Estados Unidos em 2010. Em 2010 eu voltei pra Flórida, aí quando eu fui assim, voltei pra recomeçar, né, e falei assim, onde que eu vou recomeçar? Eu falei, não, Los Angeles é muito caro. E a comunidade de Los Angeles é grande brasileira? É bem grande. Ah, é? É, tá vendo? Acho que muita coisa mudou, né, porque foram 25 anos atrás, né, mas... Você vê, só de toalha e do lado. Nossa, abriu um restaurante brasileiro há 25 anos atrás, em Los Angeles. Mas já tinha alguns, já tinha alguns ali, já tinha alguns restaurantes. Tá vendo que eu tô na Arizona, né, então eu sou vizinha ali, quatro horinhas, quatro horas e meia, eu tô ali em San Diego. É, pertinho. Sabia que tinha uma comunidade grande assim lá. Tem sim, tem sim. Então, a gente, aí quando eu voltei, eu voltei pra cá em 2010, chegou eu, minha filha, dois gatos. Gatos, bichinhos, tá, gente? Já achei que era dois gatinhos. Dois gatinhos, uma tá comigo até hoje. Ai, que legal. E minha filha com nove anos, hoje ela tá com 22. Uau. Foi pra UCF, se formou agora em maio. Que gostoso. Quer ser médica. Ai, que legal. Tá estudando pro Med School, tá trabalhando no Centro de Pesquisas Neurológicas da UCF. Que gostoso, Beth. E a vida continua. Nossa, que isso traz muito, traz um regozijo muito grande pra nós, né? Saber que os nossos filhos estão se encaminhando e se encaminhando muito bem. Eu fico tão feliz, o Matheus agora, ele tava trabalhando comigo, né? Começou trabalhando em Dôminos, fez um monte de coisa. E aí, depois ele tava trabalhando comigo, ficou acho que três anos quase. Quase três anos, talvez. Ainda tá trabalhando, mas agora só dez horas por semana, porque ele tá fazendo aquilo que ele gosta mesmo, que é segurança. E ele é segurança da Daystar Television, que é uma televisão, a maior televisão que tem no Texas de evangélica. Então, ele fica lá todo cheio de, né? Com aqueles, eu não sei nem como anda, de tão pesado que deve ser, tanta arma aqui ao redor. Oh, Senhor. E ele tá com quatro licenças já, e aí o pessoal chega de helicóptero, ele tem que lá escoltar as pessoas, é escoltar que fala? É. Escoltar as pessoas até o lugar, e ele fica todo feliz, e ele manda as fotos, manda tudo, e o meu coração enche de alegria por saber que ele tá feliz, que ele tá fazendo algo que ele gosta. É verdade. Então, eu tenho certeza que o seu também não deve ser diferente, porque que gostoso, né? Não, e ela tá muito bem, decidiu ficar em Orlando, quer trabalhar com pesquisa mais um tempo, antes de entrar pra escola de medicina. Olha, que gostoso. Tá bem feliz. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Que gostoso. Muito bom. E aí, mas agora você tá aí, ninho vazio, só tem um gato? Ah, mas o ninho já tá vazio há quatro anos, né? Porque ela foi pra Orlando em 2019. É verdade. E dois gatos. E você já arrumou outro, então? Já, já, já arrumei um gatinho, o Alfredo, em 2018. E a gente tem uma chihuahua, uma cachorrinha. É, que já veio desde 2013. Então, você, dois gatinhos e cachorrinhos. É, exatamente. E essa conexão, fala um pouquinho de como você entrou nesse meio de network, de... Começa a conectar as pessoas. Então, na verdade... O poder disso. Então, na verdade, quando eu vim pra cá, eu vim pra ser sócia de uma agência de viagens, que até muita gente me conheceu vendendo passagens aéreas. Eu vendo até hoje algumas passagens. E como é que eu passei pra corretagem? Eu tinha muitos clientes que estavam vindo do Brasil, foi naquela época de 2011, quando tinha muitos foreclosures. E eu fazia muito aluguel temporada. E as pessoas me perguntavam, e eu perguntava, mas você tá vindo pra cá sempre querendo saber como é que eu podia ajudar e tudo. E falava, ah, a gente tá indo comprar casa. E eu fazia esses aluguéis pra eles como agente de viagens. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Eu vou ser corretora. Eu vou ficar alugando. Eu vou vender a casa pra esses meus clientes, que eu já tinha os meus clientes. Já tem os meus clientes. Então, eu tirei minha licença em 2013. E, na verdade, uma das primeiras casas que eu vendi foi pra uma cliente que alugou um carro comigo. Ela ia comprar a passagem, ela fez o aluguel do carro. E depois eu vendi uma casa pra Alinha Aventura. Que gostoso. E hoje ela é minha super amiga. Eles moram aqui. Eu tenho contato com eles até hoje. E aí eu fui fazendo corretagem. E sempre, logicamente, todo corretor, você começa com a área residencial. E depois da área residencial, eu fui sempre levando assim. Pra atender os meus clientes, eu fui aumentando o meu... Ampliando meus negócios. Então, meu cliente falava assim, ah, eu quero comprar um negócio. Porque a gente que trabalha com brasileiros, a pessoa chega aqui, ele quer comprar uma casa de férias, ou ele vem pra morar, ou faz um aluguel, quer comprar um negócio, uma franquia. Então, eu comecei a trabalhar. Eu falo que eu sou o One Stop Realtor, né? É, na verdade, eu sei também que você deu uma boa especializada em postos de gasolina, né? Porque ela já vendeu vários. Teve uma época e o posto de gasolina foi assim mesmo. Eu vendi uma townhome em Boca Raton. No dia do close, meu cliente falou assim, eu gostei muito de trabalhar com você. Agora eu quero um pouco, eu quero comprar um posto de gasolina. Você vende? Eu falei, olha, eu não vendo, mas eu vou aprender e vou te vender um posto. E eu aprendi a vender e vendi assim, entre 2015 e 2017. Eu trabalhei bastante na área de postos de gasolina. O pai do meu filho tem alguns. Então, eu conheço um pouco, porque eu faço financiamento comercial e tal. E estou envolvida ali, sabe? Na questão, mas é muito aprendizado. Ah, sim, com certeza. Porque tem bastante teste que tem que ser feito quando você está comprando um posto, mas você vai financiar, né? Contermination e tal. Então, assim, tem que ir aprendendo, né? Ah, com certeza. Para todos os negócios, né? Qualquer área, né? Se você quiser se especializar, você tem que se aprofundar para oferecer um... E você aprendeu só na prática mesmo? Só na prática. Você aprende também com as pessoas que você trabalha, né? Então, você sempre tem um mentor, né? Por exemplo, você me perguntou como é que eu comecei com essa parte de networking, né? Eu lembro que aqui, quando eu mudei, logo que começou o Facebook, né? A gente tinha aquele grupo Brasileiras na Flórida. É, é. Então, foi feito o primeiro encontro das brasileiras, porque a gente só se conhecia pelo Facebook. E eu tinha aquele bando de clientes, né? Bando de clientes. Tinha muitas clientes que eu só conhecia pelo Face, porque você só vendia passagem por telefone e era sua amiga de Facebook. Aí foi o primeiro encontro das brasileiras. Então, você começou a se conectar e começaram a surgir as reuniões de networking aqui, assim. Pelo menos para mim, né? E em 2015, a Renata Castro, Renata também é uma amiga, assim, uma parceira queridíssima. Ela era minha cliente de passagens aéreas. Depois, quando eu tirei minha licença de corretagem, a gente começou a trabalhar junto. A gente viajava, fazia eventos. A gente já fez eventos juntos. E a Renata me apresentou ao BBG. Então, quando a Renata me apresentou ao BBG, foi algo que eu me identifiquei imediatamente. Porque qual era o meu objetivo? Eu tenho uma empresa que chama Invest Brasil SA, que era aquele, assim, o meu objetivo era ser um porto seguro para o investidor que queira, que planeja investir aqui nos Estados Unidos. E todo mundo que é imigrante, você sabe, quando você chega aqui, o que a gente passa? A gente não conhece nada, não entende nada, não procura um bom profissional. Então, eu já trabalhava com esses parceiros. Então, quando eu conheci o BBG, eu falei assim, nossa, é isso realmente que eu faço. Então, que eu me identifico. E eu comecei a me dedicar. Eu fui membro, eu fiz parte do conselho diretor. Eu fui vice-presidente da Andréa Faria por dois anos. É verdade. Depois, eu fui presidente agora, com o Léo Rezende sendo meu vice por mais dois anos. E é algo que você só cresce. Eu acho que o BBG, assim, ele me ensinou muita coisa. Eu cresci muito aprendendo com outros profissionais. Mesmo que sejam da mesma área, que é um grande diferencial do BBG. Ele não é um grupo exclusivo. E eu não acho que tenha que ser. Eu acho que você faz parcerias maravilhosas. Você aprende com profissionais da mesma área que você. É verdade. O BBG tem isso mesmo. Não é só, por exemplo, não pode ter só uma pessoa na área de mortgage. Tanto é que tá. Tem eu, tem quem mais? O Júlio tá lá. Tem a Elga. O Ricardo tá lá. Tem a Elga. Tem uma galera lá. Então, eles não têm essa questão de oclusividade. Tem vários corretores. E você aprende. Você faz parcerias, conversa. Como é que tá o mercado? E aprende sempre. Isso é muito bom, né? Porque a gente aprende muito com pessoas do nosso ramo. Muita gente acha que é competição. E não é. Não, não. Não é. A aprendizagem do sol é pra todos, né? É. Exato. Não, e o mar é tão grande, né, gente? Vamos pescar. Tem tanto peixe no mar, não precisa brigar, não. Não tem. E também tem aquela questão de empatia. Porque, às vezes, você tem o mesmo skill, o mesmo, né? Aham. O mesmo performa, mas o seu jeito não vai. O seu cliente vai ficar mais confortável com você ou com outro profissional. Empatia conta muito quando você vai escolher um profissional também, né? Afinidade, né? Ainda mais no processo como a gente trabalha. Porque a gente tá ali trabalhando, vocês também, a gente tá trabalhando naquele sonho do cliente, né? Muitos que, mesmo que sejam investidores, a compra de uma casa... Geralmente é o maior investimento que a pessoa tá fazendo. O maior investimento que a pessoa tá fazendo. Principalmente quando é um estrangeiro que tá vindo pra cá, né? Um brasileiro tá de mudança, não conhece a área, não conhece os steps, os passos, né? Então, você tem que pegar pela mão. E dicas pra esses que estão querendo vir investir aqui, que nem esse que comprou um posto comercial. Qual que é a dica que você dá de preparação? A minha dica é que se informe, né? Eu acho que a informação, ela tá disponível. Como eu também, quando eu vim pra cá, a gente sempre vem assim com aquele sonho, né? De, ah, eu vou conquistar, eu quero conseguir. E, às vezes, não é assim. Às vezes, o sonho não é tão imediato pra algumas pessoas. É. Então, às vezes, você também acredita no conto de fadas. Então, pra mim, o ideal é você pesquisar, você fazer parte de grupos de networking, você conhecer profissionais, você perguntar a história desses profissionais. Quais são as histórias de sucesso? Quais são as histórias de fracasso? Trabalhar com profissionais licenciados. Porque, às vezes, a pessoa vem aqui, o vizinho do vizinho do meu amigo viu no Google, viu no YouTube, né? Então, quando chega, não é bem assim. Então, eu sempre falo assim, procure profissionais licenciados, porque não tem nada pior do que você lidar com pessoas que não tem nada a perder. Agora, a gente aqui tem uma licença. Se eu faço algo errado, eu nunca mais vou poder trabalhar como corretora ou como consultora financeira. É o meu ganha-pão. É como eu sustento a minha filha lá, que vai fazer a escola de medicina. É, que não é barato, né? Então, você tem que lidar realmente com pessoas que têm um nome e uma licença para a presa. É legal, a perder, isso aí você falou algo muito, lidar com alguém que não tem nada a perder. É. Porque você vê, tem grupos, né? É fácil, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer qualquer coisa. Lembra o pessoal do Telex Free? O cara roubou, 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 fechou aquilo ali, a polícia foi pegar, ele foi para o Brasil. Deve estar lá, super, mega, trilionário. Não tinha nada a perder. Você é uma pessoa que não tinha nada a perder. Falou uma palavra certa. Porque não tinha uma licença para perder. Que não tem nada a perder. É isso aí. Essa frase dá para cotar, né? Dá. Não. Cota, cota, Elisabeth. Cota, cota. Cota lá. Cota? Ué, não existe nada pior do que você lidar com uma pessoa que não tenha nada a perder. Elisabeth Alderetti. Ah! A colocar na minha vida de cabeceira. Agora, sobre a parte financeira, né? Consultoria financeira, como é que foi essa jornada aí? Então, foi também o mesmo procedimento. Aqueles assim, os clientes, né? Que são amigos, né? Vão te levando. Quando, eu sempre acreditei no produto, ainda mais quando eu vim para cá, somente eu e minha filha. Sempre você tem aquela preocupação, né? Se acontecer alguma coisa comigo, minha filha tinha 9 anos de idade. Então, eu já tinha o produto, mas não trabalhava com isso. Mas a gente conhece aqui e conhece a história da Five Wings e como surgiu a agência brasileira aqui no sul da Flórida, né? E eu comecei a ver como eu podia agregar para os meus clientes essa licença de consultora financeira. Aquele cliente que já investiu em real estate, mas que quer fazer algo mais. Aquele cliente que comprou uma casa financiada, mas que procura um seguro para mortgage. O que acontece com esse cliente se ele ficar doente, se ele não tiver como pagar um mortgage com filhos pequenos. Então, eu, ao invés de indicar, como eu sempre trabalhei em parcerias, eu falei, ah, eu também posso aprender, tirar essa licença e trabalhar, oferecer a mais, agregar essa licença ao meu trabalho, né? E é isso que eu tenho feito, sempre em parceria com clientes. E também quando a gente começa a ouvir histórias, até, você sabe a mim, de pessoas que ficam doentes e que não têm um apoio, né? Não têm um seguro. Hoje você tem seguro de vida com benefício em vida. Se você tem caso de um câncer, um stroke, né? Seu esposo não tinha, Beth? Ele tinha, mas ele não tinha o benefício em vida. E ele tinha do trabalho, mas ele ficou doente e ele perdeu o trabalho. O trabalho, não tinha seguro. Ela perdeu a esposa, então é uma boa, ela tem uma história viva dela e eu acho que não tem nada... Ele não era meu esposo, a gente ficou juntos 10 anos, ele era meu parceiro. É, meu esposo de coração. Eu tenho um parceiro também. Meu esposo de coração. O meu já é 6 anos juntos, o meu parceiro. Mas eu acho que morar junto, né? Mais que esposo, dividiu o sal, dividiu tudo. O compromisso é o mesmo. O compromisso era o mesmo, né? Muda um papel. E aí, então, eu acho que não tem nada mais forte do que essa questão de a gente ter a nossa própria história. Porque é algo que você sabe, você fala do que você conhece de causa. Então, faria diferença enquanto ele esteve doente, você ter essa peace of mind, essa paz de saber que está tudo bem. A gente só tem que se preocupar com a sua saúde. Mas nada além. Agora, quando você não tem um seguro de vida com benefício em vida e fica doente, você imagina você ter que preocupar. Que você tem que melhorar, que você tem que ser forte e ainda ficar no back of your head, né? Atrás da sua cabeça. Tudo isso, meu Deus, eu tenho que... Nossa, eu não estou trabalhando. Eu não consigo trabalhar. Como que eu vou pagar a conta? Nossa, meu Deus do céu. Minha mulher. Minha filha. Ou quando você tem um seguro que você não é o proprietário. A empresa é o proprietário do seu seguro. É. Porque daí você perdeu o emprego. Exato. Que foi o que você explicou ali, né? Você falou que ele perdeu o emprego. Ele perdeu o seguro. Mas você pode perder o emprego se você estiver doente? Ah, é uma longa história. Porque ele foi mal diagnosticado. É. É. Então, o que que acontece? Depende de terceiros. O seu seguro não tem que depender de terceiros. O seu seguro tem que ser seu. Tem que ter algo seu. Algo que, tipo assim, olha, se Deus me... Eu costumo dizer pro Renato, né? Eu valo mais morta do que viva. Valo é palavra? Valio. Eu valio. Eu valio. Eu valio mais morta do que viva. Entendeu? Então, é... Eu tenho três seguros por falta de um... Eu tenho cinco, tá? Eu tenho cinco. Eu tenho, na verdade, eu tenho oito policies. Uxi. Mas é porque uma tá no nome do meu... Do Matheus, uma do Lucas, uma da Sofia. O Renato tem duas e eu tenho mais três. Então, são oito policies. É muita policy. É. Mas tem que ter. Mas sempre é bom. E também você vai... Você vai vendo as novidades. Você vai colocando... Porque a policy, além do seguro, Você pode fazer o seguro de vida com benefício em vida. Mas você também pode fazer um acúmulo de capital Para um suplemento de aposentadoria. Então, não é somente aquele seguro de vida. Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer ficar doente, né? Você quer ficar velhinha e ter uma segurança. Ter uma aposentadoria. É mais caro. Porque se caso acontecer alguma coisa comigo, Quando você usa o seu seguro, o seu benefício em vida, Por causa de qualquer doença grave, crítica, né? Crítica. Crítica. Você não pode ter mais seguro. Então, qual que é a minha mentalidade aqui? A minha linha de raciocínio? E você que mexe com isso pode nos esclarecer. Eu vou usar esse, que vai ser o suficiente Para mim poder pagar todas as contas que eu vou ter Em relação à doença. E aí eu continuo tendo os outros dois, Que é a minha aposentadoria. Ah, exatamente. É a mesma coisa que eu tenho. Entendeu? E é o que a gente passa para o cliente. Ou se Deus me livre e guarde. Acontece uma outra coisa. Eu não estou desassegurada. E são 20 doenças hoje que o seguro de vida... Algumas companhias, né? Não são todas as companhias que oferecem seguro de vida Com benefício em vida. Nós trabalhamos com empresas que são centenárias. A sua apólice é uma delas. E que você... São casos de câncer, derrame, parada cardíaca, Ataque do coração. Inclusive, a gente tem uma apólice agora Que ela inclui o Alzheimer. Uau! É porque deve ajudar milhares de pessoas. Tem muita gente que não sabe O que um seguro de vida com benefício em vida pode te trazer. Porque as pessoas pensam muito assim Ai, que azar! Se falar inseguro, eu estou atraindo. Acho que não. Você está atraindo segurança para você. Está atraindo paz de espírito para você. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito boa E é um valor mesmo que a gente agrega Para o cliente, quando você conversa com ele sobre isso. E pessoal que não tem social, consegue fazer também? Consegue também. Era o meu próximo comentário. Está ali na minha mente. A gente tem... Para quem mora aqui nos Estados Unidos, você provando residência, Independente do seu status imigratório, você pode ter um seguro de vida. Tem que morar aqui. Para os estrangeiros, tem que morar aqui. Agora, nós temos também, eu tenho trabalhado com isso, com brasileiros investidores que estão no Brasil querendo diversificar seu portfólio. E podem fazer um seguro desse através dos produtos estrangeiros que nós oferecemos. Você pode fazer um seguro. No caso, ele não seria com benefício em vida, como o mesmo produto daqui. Mas você também está dolarizando o seu patrimônio e está criando um acúmulo de capital para o futuro. Que legal, hein? Isso é muito bom. Então, tem muita coisa. É, só fica desassegurado mesmo quem quer. Porque independente se você está legal ou não no país, você pode ter uma segurança. Dependendo da idade, você pode pagar 20 dólares, 25 dólares por mês. E hoje, né, vamos lá, a gente conversou muito sobre isso hoje aqui no podcast com uma das convidadas. A questão de que muitas pessoas e muitos brasileiros aqui têm um trabalho operacional. Um trabalho onde a pessoa usa a força do próprio corpo, né? Limpeza, landscaping, pintura, construção. E essas pessoas não vão conseguir trabalhar o resto de suas vidas. Vai chegar uma hora que ela não aguenta mais, né, limpar a casa. Que ela não aguenta mais trabalhar na construção. Que o cara não aguenta mais porque o braço dele já não consegue mais fazer o movimento lá da pintura, vamos dizer assim. E aí, qual que é a aposentadoria que essa pessoa tem? Porque, gente, social security aqui, mesmo que você pague muito imposto, não substitui o seu salário. Não substitui, não é a mesma coisa. Então, tem que ter alguma coisa além da aposentadoria que o social security dá, né? Quando a gente senta com o cliente, justamente a gente explica todos esses pontos, né? O que você planeja para o seu futuro? Quanto você gostaria de ter? Então, vamos começar agora. A gente faz essa previsão num plano que a gente chama de IOL, né? Que é o seguro de vida com benefício e vida e que tem esse acúmulo de capital. Mas a gente pode fazer esse planejamento também com imóveis, investidores. Eu tenho clientes que eles investem em imóveis. Hoje, eles não vivem desses aluguéis de imóveis, porque o planejamento deles, eu vou tendo um financiamento, ele está alugado. O imóvel vai se pagando. Daqui 10, 15 anos, eu vou ter um portfólio que eu posso vender os imóveis. E o viver do dinheiro. Ou eu posso viver dos aluguéis sem um financiamento. Sim. Então, tudo depende do planejamento do cliente. E a gente senta com ele, né? Eu sento com o cliente e converso e a gente troca essa ideia. Olha, eu sempre falo que seguro, né? Esse seguro de vida, seja com benefício e vida ou sem benefício e vida só para aposentadoria, é maravilhoso. Eu acho que é um tipo, é uma maneira de você diversificar o seu patrimônio, vale a pena ter, é importante, principalmente, mais ainda pelo benefício e vida. Porque na questão da aposentadoria em si, não se compara o retorno de um imóvel com o seguro de vida. Vamos lá, você é as duas profissões, então, minha, você pode concordar comigo. Porque se fosse só consultora financeira, você ia puxar lá para o seu lado. Mas, gente, imóveis, não tem. O meu pai já dizia, né? Quem compra terra, não erra, né? Quem compra terra, não erra. Gente, imóvel, é o maior, o investimento, a Forbes falou sobre isso, é o investimento mais seguro, mais seguro de se construir riqueza. Seguro e rápido. Principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente vê aí pessoas que compraram casa 10 anos atrás, hoje, no mínimo, tem 40% aí de lucro, de écore, de capital nessa casa. Uma pessoa 10 anos atrás, você comprava... Na área certa. Eu comprei, exatamente. Que é a Flórida inteira, praticamente, né? A Flórida foi 18,1% ao ano de valorização. 18,1% ao ano de valorização é a média dos últimos 10 anos. Ou seja, eu tiro pela casa, a casa, uma das casas que eu tenho aqui na Flórida, em 2015, 8 anos atrás, compramos por 378 mil dólares. Hoje, eu vendo ela por 900 mil dólares, fácil. Eu ia falar um milhão. Fácil. Ali você conhece onde eu moro. Você falou o segredo, a diversificação. Então, quando você senta com um corretor, quando você senta com um morro, quando você senta com um consultor financeiro, você vai fazer um planejamento para o seu futuro. Então, aonde que eu vou investir? Eu vou investir uma parte no real estate, eu vou investir uma parte no meu plano de aposentadoria. Então, a gente tem que acreditar, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. É, é verdade. Esse é o segredo. É, diversificação. É, diversificação. E para esse pessoal que precisa dessa ajuda, você atende em todos os estados ou só a Flórida? Não, em todos os estados. Como consultora financeira, sim. E como corretora, através de parceiros, eu tenho fechado negócios na Georgia. E através de parceiros, Carolina do Norte, Carolina do Sul. E nós, Carolina estão crescendo muito, né? E Georgia também. É porque a Flórida, eu acho que é assim, a gente fala que a Flórida é a porta de entrada, né? É, é. Para o brasileiro. Ele vem para cá, ele se sente super à vontade, o clima, a alimentação, os brasileiros, praia e tudo mais. Mas depois ele começa a ver outros horizontes, né? É, é. Então, está tendo muito investimento na Georgia. Na Georgia está tendo muito investimento. Que área na Georgia? Middlebury. É, perto de Atlanta, Ellen, Swanee, Clayton, Clarksville. Tem várias áreas. E os preços estão baratos ainda para lá? Mais barato que aqui, né? Provavelmente. É, depende da área também. Tem um lugar que começa com, acho que é a Marieta, uma coisa assim, não é? Não, Marieta. Marieta. Marieta, a gente tem muitos brasileiros. Marieta, né? Eu acho que tem mais brasileiros na Georgia. Ah, que eu já tive cliente lá. A gente está licenciado na Georgia, mas quase não trabalhamos com brasileiros lá. Por isso que eu perguntei. É, mas tem, assim, não é logicamente o mesmo volume que você tem aqui na Flórida. Mas às vezes a pessoa já teve, já tem imóveis aqui, quer diversificar. Então, agora eu vou procurar em outro estado, né? E os valores lá estão mais ou menos quanto? Uma casa tipo de três quartos. Você sabe? Olha só, depende da área, mas uma casa de três quartos. em Clarksville, por exemplo, é na faixa de 300 mil dólares. Está barato ainda, né? Por isso que o pessoal está indo. 350 mil. É, porque está barato. E nas Carolinas? Carolina é um pouco mais alta. É. Mas a qualidade de vida... Mas é mais depende da área também, né? Dizem que na Carolina do Sul é bem alta, né? É. É, o... Carolina é sempre mais caro que a Georgia. Assim, o valor... E depende da área também, né? Tem uma área na Georgia, a Suane, que é uma área bem... É... Um pouco mais cara. Mas, assim, você vê uma casa ali... Que aqui na Flórida seria na faixa de um milhão e meio, lá é novecentos mil. Ah, então está quase igual. Carolina está quase igual. Mais barato, entendeu? Então, ela tem... Um pouquinho mais barato. Mais ou menos isso. Está vendo? Tem muita oportunidade, cara. Tem muito estado que a gente não conhece ainda, né? Tem muitos estados bons para investir ainda. Muito. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É só descobrir as minas. Ainda não vai só fazer muitos negócios. É. Com certeza. Muitos negócios bons. É... É encontrar... Você falou uma coisa muito importante. É encontrar o profissional correto que tenha algo a perder. A sua licença. Porque daí vai, né? É isso. Encontrar o profissional correto. Conversar com as pessoas que têm experiência. Não tem como dar errado aqui. Investimento, eu diria, eu aqui na Flórida, eu... Em Massachusetts também, que eu conheço muito, a gente faz... É licenciada em 49 estados. Mas tem uns estados que a gente sabe que são... Qual é o estado que você não é licenciada? Alasca? Só Nova York, você acredita? Nova York. Nova York. Mas está para sair. Está para sair. Nova York é muito burocrático. Você também... Você é aí em Nova York? Também não. É muito burocrático. Então, é... Mas tem alguns estados... Você já fez isso na Alaska? Não. 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 Mas desses 49 estados, tem 13 que nós fazemos bastante business. South Carolina, North Carolina. Illinois está crescendo muito. Rhode Island, New Jersey. Boston, porque eu era de lá. Massachusetts é muito forte para nós. Então, tem estados que a gente sabe que são muito fortes no real estate, que são bons investimentos. Então, se encontrar um profissional licenciado, que sabe o que está fazendo, que tem experiência, que conhece a área, que vai te direcionar para o caminho certo, é chave. É o segredo do sucesso. E também um profissional que seja bem relacionado. Porque eu sempre falo assim, você tem que ter um profissional licenciado, capacitado, para onde o teu braço não alcança, para indicar para o seu cliente. Quando o cliente fala assim, eu preciso de um advogado de migração, eu preciso de uma pessoa que faça plano de negócio, eu preciso de um contador. Então, você tem que ter esse networking, para você poder falar assim, olha, eu posso te referir porque esse profissional eu confio. É, é verdade. Então, isso também aí vem toda essa parte de networking, de relacionamento, porque é importante você fazer o networking, para você conhecer também outros profissionais que os seus clientes podem precisar. É verdade. E você vai ter a confiança de falar assim, olha, esse aqui você pode confiar, eu já fechei negócios com ele, meus clientes gostaram. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Pois é, amiga. Uau. Quanta coisa para contar, né? Eu acho que essa parte de finanças em outro estado é muito importante. Porque às vezes tem brasileiros que moram em estados caros. Nova York, New Jersey, Boston, e ficam sem investir, guardam o dinheiro. Aliás, às vezes tem 100 mil dólares na conta de banco. 100 mil dólares, dá para você investir esse dinheiro. Mas às vezes eles ficam parados, porque em Boston, 100 mil dólares... É muito caro, não dá para fazer nada. Exatamente. Então, acho que essa informação é muito importante, entendeu? Para as pessoas saberem que seus 100 mil dólares podem estar trabalhando para você, ou pode ficar ali parado. Vamos colocar ali para trabalhar? O ideal é o dinheiro, tem que trabalhar para você, né? Com certeza. E os planos que a gente trabalha na parte de consultoria financeira são planos indexados. Então, é aquele que você não perde o dinheiro. São investimentos seguros. Trabalham com juros compostos, mas você coloca o dinheiro na bolsa. Você pode perder amanhã. No plano indexado, não. Ele está seguro. Porque tem o limite, né? Você pode não ganhar nada, mas você não perde. Isso é muito importante. Isso é para as pessoas mais modestas. Tem um piso. E poucas pessoas também conhecem o plano indexado. É. Os meus são todos indexados. Isso é muito bom. Sim. Exatamente. Isso mesmo. Nossa, Nete, muito obrigado. Muito obrigado por toda essa informação. Para as pessoas que querem te encontrar, que querem saber um pouco mais sobre qual o melhor estado para se investir, quais os melhores planos, para fazer um planejamento. Às vezes a pessoa não tem um planejamento e hoje ela entendeu o que ela precisa, né? Ter uma segurança aí para quando a idade chega, né? Chega para todos. Ou até mesmo antes de chegar a idade, né? Felizes os que chegam, né? Felizes os que chegam. Exatamente. Como te encontrar? Então, o meu telefone é 754-235-0052. O meu website é investebrasilusa.com, que é a mesma conta no Instagram. E Elizabeth Alderete. Ah, obrigada, amor. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença. Prazer ter você aqui. Bem descontraído. É simples, simples. É simples. É bate-papo. Bate-papo. Isso. Então, hoje... Lembrando, né? Lembrando... Que você... Pode! 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 Pode!